Sabedoria ou desonra? A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8, apresenta a parábola do administrador desonesto que traz lições profundas sobre a administração, a ética e a relação com o dinheiro. Nesta história, Jesus utiliza a figura de um administrador que é acusado de esbanjar os bens de seu patrão, levando a sua demissão iminente. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a natureza da administração e a importância de sermos fiéis naquilo que nos é confiado. No início da parábola, o administrador enfrenta uma crise pessoal ao perceber que sua posição está ameaçada. Ele reflete sobre sua situação e se dá conta de que não possui habilidades para trabalhar fisicamente e tem vergonha de mendigar. Essa introspecção revela a vulnerabilidade humana diante da perda de status e da insegurança financeira. O administrador, mesmo sendo desonesto, demonstra uma capacidade de planejamento e estratégia que, ironicamente, leva o ouvinte a questionar suas próprias atitudes em relação à gestão de recursos. Ao decidir agir rapidamente, o administrador vai até os devedores de seu patrão. Aqui, ele demonstra astúcia ao negociar descontos nas dívidas. Essa manobra não apenas lhe assegura a gratidão dos devedores, mas também o coloca em uma posição favorável após a sua demissão. Embora suas ações sejam moralmente questionáveis, a estratégia utilizada pelo administrador revela um entendimento profundo da dinâmica social. As relações de amizade e gratidão podem ser mais valiosas do que o dinheiro em si. O verso 8 é particularmente interessante, pois Jesus elogia o administrador desonesto por sua esperteza. Essa exaltação pode parecer desconcertante, mas reflete uma verdade sobre o mundo em que vivemos. Muitas vezes, os filhos deste mundo são mais eficazes em sua busca por segurança e sucesso do que os filhos da luz em suas ações e decisões éticas. Essa comparação serve como um chamado à ação para os seguidores de Cristo, sugerindo que a sabedoria e a prudência são essenciais, mesmo quando se trata de princípios morais. Além disso, a parábola provoca uma reflexão sobre como usamos os recursos que nos foram confiados. A forma como administramos nossos bens, finanças e relacionamentos reflete nosso caráter e nosso compromisso com Deus. Jesus ensina que somos mordomos dos recursos que nos foram dados e que devemos ser diligentes e sábios na administração deles. Isso nos lembra que a vida cristã não é apenas uma questão de fé, mas também de responsabilidade prática em nossas ações diárias. Em um nível mais amplo, essa parábola também levanta questões sobre a ética no mundo dos negócios e na sociedade. A esperteza do administrador desonesto nos leva a refletir sobre a moralidade em nossas decisões financeiras e profissionais. Como cristãos, somos chamados a agir de maneira justa e ética, mesmo quando a tentação de agir de forma contrária é grande. Essa passagem nos incentiva a encontrar maneiras de aplicar a sabedoria e a prudência em nossas vidas, buscando sempre glorificar a Deus em nossas ações. Por fim, a lição central da parábola nos convida a examinar nossa relação com o dinheiro e a administração. Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na fidelidade e na integridade em nossa administração. A busca por tesouros celestiais deve ser o nosso objetivo e devemos ser mordomos sábios e justos em tudo o que fazemos. Essa parábola, portanto, não apenas desafia as normas sociais, mas também nos instiga a viver de maneira que reflita a luz de Cristo em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão e pela desonestidade. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra